Pronto, manda eu começar? Pode começar. Meus amigos de Pentecostes, eu vim aqui na tarde de hoje. Pelo amor de Deus, vocês me ajudarem. O exame que eu tenho para fazer, eu não tenho condições. Eu peço aos meus amigos de Pentecostes que puderem me ajudar com ajuda para me ajudar. R$650,00 para me bater uma ressonância que a doutora pediu. Uma pediu agora para o dia 28 desse mês. Eu estou sem condições e eu agradeço a qualquer amigo meu que me ajudar para me arrumar esse dinheiro. Que é R$650,00 e quem ganha um salário mínimo não tem condições, que é o meu caso. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vocês me ajudem. Eu agradeço e Deus é quem vai pagar vocês. Obrigado àquele que me ajudar e também àquele que me ajudar. Que Deus abençoe de qualquer forma. Obrigado, meus amigos. Amém.